Assim, ó, Estevão, artilheiro, candidato a craque do Campeonato Brasileiro. Vinícius Júnior, pra gente aqui no Brasil, o melhor jogador da última temporada. Savinho, contratado pelo City, iniciando muito bem a temporada também. Luiz Henrique, comendo a bola aqui no Brasil e sob o comando do Olival também. É mais rápido, o contra-ataque com ele funciona mais, assim, ele tem mais velocidade. O Luiz Henrique é muito bom com a bola no pé. Recebe a bola lá e vai pra cima. Recebe a bola e vai pra cima. O Savinho, você pode jogar a bola longa que ele vai correr. Eu acho que pode ter a ver com essa questão, assim, também de entendimento do jogo, né? Cara, eu acho que o momento é todo do Luiz Henrique. Quando você assiste um jogador em campo e esse cara, ele tá conseguindo ser feliz em todas as decisões que ele toma, que é mais ou menos isso que tá acontecendo hoje com o Luiz Henrique no Botafogo, o técnico da seleção tem que ser sensível a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer uma crítica em cima do Olival por escolher o Savinho. Primeiro que o Savinho, ele tá vivendo um momento bom, ele tem contribuído, tem jogado bem pela seleção brasileira e porque eu acho que o Olival tá buscando essa continuidade que a gente tá falando. Insistir na escalação, insistir pra começar a dar uma cara e aí sim ter uma disputa por cada posicionamento. Mas, pra mim, Jéssica seria o Luiz Henrique porque ele vive um momento muito alto, em que ele tá muito bem, muito confiante, a seleção tá precisando dessa confiança. Eu acho que ele seria o cara pra estar ali naquele momento. Sabe o que eu acho o pensamento do Olival? É na sequência. De dar sequência pro Savinho, que tem sido titular nos últimos jogos. É a única coisa que eu acho que o Olival pensou. Já que a gente tá pensando em sequência, em dar oportunidade pra esse time, de dar um amadurecimento pra quem eu considero titular. Então, eu vou deixar o Savinho. Por mais que o Luiz Henrique esteja atropelando, por mais que o Estevam também esteja passando o rolo complexor, ele tá pensando nisso. Eu não vou tirar um jogador porque o outro tá melhor, sendo que eu tô pensando em dar uma sequência. Então, essa sequência também pode ser a questão tática, que o Eric trouxe, que é muito bem observada, mas é até pela sequência, Isaac. Ele não vai poder. Os três estão em alto nível. Aí ele falou assim, como o Savinho já vem jogando bons jogos, fez um ótimo jogo mesmo, sendo substituído contra o Chile. Sim, participando o primeiro gol, né? Ele cruza a bola pro Igor Jesus. É, enquanto o Paraguai também fez um jogo beleza, então dá uma sequência pra ele. Não, não, estamos não felizes. Sim, eu tô aqui procurando pelo ovo, não tô achando que é um problema. Apenas fiquei surpreso por aquilo que o Luiz Henrique fez. Mas eu acho que o Eric pode ter matado a charada, que tem a ver não exatamente com o momento e com meritocracia, mas que tem a ver com questões envolvendo o adversário. Parte tática, faz todo sentido. E também, assim, o Savinho joga numa liga de um nível bem superior à nossa, num cenário bem superior. E o Luiz Henrique conseguiu se destacar voltando ao futebol brasileiro. Também acho que isso... A gente tem que pesar também quando comparo os dois jogadores. Mas eu tava me referindo especificamente de seleção. Ele já vem de uma boa temporada pelo Girona, né? Claro. Ele já vem de uma última temporada no futebol espanhol muito boa e ele deu continuidade num grau de dificuldade ainda maior, né? Que é o Manchester City, a Premier League e tal. É um jogador que... Tomara que ele consiga realmente fazer uma sequência na seleção, porque eu acho que ele tem muita qualidade, o Savinho. E é mais um jogador que, mesmo no momento ruim do clube dele, que é o momento que o City tá vivendo de quatro derrotas seguidas, quatro derrotas seguidas, ele é o único ali que tá se destacando. Tem feito bons jogos. O Guardiola confia nele, né? Não. E aí, a questão é essa. Então, assim, o Luiz Henrique tá atropelando? Tá atropelando. Mas o Savinho, mesmo nesse momento ruim do Manchester City, ele é um dos destaques. Essa posição não parece ser o problema da geração brasileira, né? Ainda tem o Estevam, né? Exato. A gente pensar. Ah, ainda tem o Henrique também. Eu confio na recuperação do Henrique, cara. Eu também. Eu confio. Muito. Acho que o Henrique não tá merecendo, né? Beleza, dá uma escanteada, mas eu confio na recuperação do Henrique. E do Vitor Roque, inclusive, um jogador que eu acho que pode, que tá jogando bem, né? Voltar ao radar da seleção brasileira. A gente ouve agora o Dorival falando sobre evolução da seleção e sobre a liberdade com a qual ele espera os atacantes joguem nessas duas próximas partidas. O que eu espero é que daqui a um ano e sete meses nós aí sim estejamos muito mais fortes, muito mais seguros daquilo que vem sendo desenvolvido. E é interessante que a cada momento que recebemos nessas datas, né, de competições, a gente percebe que com a repetição desses jogadores, eles mantenham um entendimento daquilo que já foi apresentado, daquilo que vem sendo desenvolvido e daquilo que tá sendo proposto, de repente, de uma forma um pouquinho diferente. Então, assim, a experiência deles também, em razão de já estarem voltando, né, de agora é a quinta, a nossa quinta convocação, não é muito, mas já o suficiente pra conhecê-los muito mais e eles também a maneira ou a forma ou o conceito daquilo que nós queremos em campo. Eu acho que isso tem ajudado nesse processo de desenvolvimento. Lógico, eu espero que tudo isso nós consigamos jogar pra dentro de campo e possamos fazer aí nessas duas partidas, com muito respeito ao nosso adversário, dois belos reussensos. Com relação ao ataque posicional, eu sempre imagino que uma equipe tenha que ter um posicionamento inicial respeitado, porém que não seja fixo. Por isso que eu penso que a liberdade de movimentos, ela é fundamental. Existindo uma troca setorizadas, uma troca em que sejam respeitados principalmente os comportamentos pra que você possa não só criar, mas acima de tudo retomar a bola com velocidade e rapidez. É o que eu imagino. Saída com três, saída com quatro, às vezes saída com dois, isso depende muito da equipe adversária, do momento da partida, da situação em que nos encontremos dentro dessa mesma. É um detalhe que, de repente, possa fazer uma diferença, porém, ela te dá uma sustentação. Uma saída com três, um pouco mais organizada, ela te dá uma sustentação defensiva importante, até porque você faz a recomposição com apenas um homem independente do lado do campo. Nós temos uma movimentação constante, frequente, com todos os homens de ataque. Por isso que eu falei que, a princípio, um posicionamento em que se mostre um pouco mais fixo, porém, com mobilidade, movimentações, com liberdade, para que nós possamos, assim, criarmos dificuldades e tirarmos a equipe adversária dessa condição em que se apresenta quando você tem um posicionamento um pouco mais determinado e definido. E aí, Jéssica? É legal essa fala do Dorival, né? Primeiro porque ele explica taticamente a ideia da seleção brasileira. Eu acho sempre interessante quando o treinador explica o que ele está pensando. Mas a gente fala muito sobre o ataque passar a funcionar, começar a render mais. Para mim, o desafio do Dorival, nesse momento, é encaixar esse trio de meio-campo, meio-campistas. Repetir a dupla de volantes, acho que era muito necessário ele fazer isso, determinar essa espinha dorsal ali do meio-campo, porque o nosso camisa 10, o cara que faz a terceira função, que é o Rafinha, ele é um cara que está com a cabeça voltada para o ataque. E o Barça dá essa sustentação para ele, para ele ser um quarto atacante, praticamente. Na seleção brasileira, o Dorival espera que esse cara faça também combate, pense na recomposição, pense em fazer essa pressão no adversário, em combater. Isso não é muito a do Rafinha. Por isso que, muitas vezes, era o Paquetal escolhido que tem mais essa característica. Então, eu acho que passa muito por esse trio encaixar. Os três precisam estar muito coordenados em movimentação, que aí a gente vai ver lá no ataque as coisas fluírem. Um Vini que vai aparecer mais para o ataque, um Rafinha que vai dar passe de verdade, vai conseguir servir mais esse ataque. Eu acho que tem faltado essa conexão ali, esse entrosamento entre os três, ele só vai conseguir repetindo a equipe e dessa linha defensiva. Lembrando que ele fala dessa saída de três, é o Wanderson o cara que tem ficado. E Wanderson tem uma característica de ataque. Eu queria que a seleção aproveitasse ele no ataque. Mas ele tem sido um terceiro zagueiro, praticamente. E a Venezuela joga com o Sotelo que inverte lado e coloca a correria para explorar justamente a recomposição. Que vai mais do que propriamente o Luiz Henrique. O Wanderson talvez não passe tanto, né? Essa é a minha indagação sobre essa questão defensiva que ele traz. Pelo que eu entendi, ele quer sempre defender com quatro. Uma linha de três e um primeiro volante. Isso. Só que para defender com três, o Wanderson seria esse terceiro zagueiro para defender. O Abner também aparece muito no ataque. Só que o Wanderson não tem essa característica. Até foi bem assim, né? É, não, sim. Conseguiu fazer, porque, como a gente disse, né? Contra Peru e Chile fica mais fácil, né? É, contra o Chile foi até o Danilo ainda, né? Era o Danilo ainda, é. Mas então, essa é a minha observação. Como é que ele vai potencializar essa questão mais tática do Wanderson, sendo que a característica dele é para frente? Vamos observar isso. Vocês se lembram do que aconteceu na seleção brasileira no dia 30 de junho de 1999? Era uma Copa América em disputa.